Oi gente! Hoje eu não vou aparecer pessoalmente, mas eu quero mostrar para vocês essa blusinha super fofa que vai ser a próxima videoaula exclusiva para as madrinhas do canal. Curtiram a peça? Se você ainda não é dinda ou dindo e quiser apoiar o canal para participar das recompensas e para receber a receita dessa peça, você pode fazer o cadastro no Padrim e efetuar o pagamento até o dia 31 de dezembro. O plano de assinatura é R$10,00 por mês e vocês podem conferir todas as informações sobre as metas e recompensas lá na minha página do Padrim, que é www.padrim.com.br barra canal da Bianca. Eu vou deixar o link aqui no box de informações para vocês também, ok? E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o cadastro, pode me perguntar aqui nos comentários. Um beijo enorme para vocês e feliz ano novo!